Edição melhorada e ampliada em Fevereiro de 2017 Não prossiga sem assistir o primeiro vídeo, ele é indispensável. Mantenha a sequência dos vídeos para um bom entendimento. Planeta do Apocalipse, 2 de 10, fim dos tempos, contido nas revelações apocalíptica. A eclosão desses acontecimentos, está ocorrendo pela passagem de um astro, que se move em direção ao sistema solar, e passa próximo da Terra, sua aproximação foi prevista remotamente, pelos engenheiros siderais. Esse astro não pertence ao sistema solar, sua órbita é oblicua sobre o eixo imaginário de nosso planeta, e seu conteúdo magnético é poderosíssimo, tem atuado fortemente no magnetismo de nossa Terra. Esse corpo celeste previsto por Nostradamus, quando afirmava, que do céu viria um grande reino de terror, tem sua função específica de renovar as riquezas minerais do solo e a de higienizar o ambiente etéreo astral, sugando as energias deletérias, ou insalubres. Conforme dicionário, deletérias, significa, que destrói ou danifica, prejudicial, danoso, nocivo à saúde, que corrompe ou desmoraliza. Trata-se de um astro impregnado de magnetismo primário, muitíssimo vigoroso, devido à estrutura mineral do seu núcleo. Sua aura ultrapassa a 3.200 vezes o potencial da aura astro etérea do planeta Terra. Ele trafega numa órbita que exige 6.666 anos para completar o seu circuito, mediante o seu próprio magnetismo e suas coordenadas de forças, que se cruzam no nosso sistema solar, toca a órbita terrestre, formando um ângulo de poderosa atração magnética. Capaz de elevar gradativamente o eixo imaginário da Terra, que era de 23 graus e 30 minutos, ou 23 graus e meio, antes da chegada do novo milênio. Esse número, atualmente é menor, e causou os grandes terremotos, e não vai parar, até que chegue o mais próximo da Terra e siga seu caminho. Inversamente aos relatos da ciência, no início desse século, quando afirmou que o terremoto causou mudanças no eixo da Terra. Notas do Editor Nota 1 Para ter vida em um planeta, é indispensável a inclinação de seu eixo imaginário, conforme a inclinação da Terra. Nota 2 A aura do planeta intruso é que toca o solo e o núcleo da Terra, e não o planeta intruso, ou melhor, não haverá nenhuma colisão física. Obediente ao cientificismo sideral dos planos determinado pelos construtores de mundos. A influência magnética desse astro far-se assentir, até que se complete seu serviço na Terra. Por volta dos anos de 2050 ou 2060. Quando o astro intruso já tiver-se distanciado de nosso mundo, terá concluído seus serviços de renovação das riquezas minerais e limpeza etérea, bem como a remoção das almas, espíritos, que forem reprovados pelo julgamento final, juízo final. O astro é intruso, por não pertencer ao nosso sistema solar. A primeira fase de atuação do astro em questão. Teve início exatamente a 0 hora do dia 2 de janeiro de 1950, alterando o clima gradativamente em todo o planeta Terra, causando as migrações de animais de todas as naturezas. Alterou o comportamento psíquico das pessoas conduzindo o mundo à atual situação caótica em que nos encontramos, com as inversões dos valores morais, intelectuais, éticos, sociais, culturais e sentimental. Vem proporcionando o aumento da violência em todos os quadrantes da Terra, em todos os seres que vivem em desacordo com o código moral e sentimental, das leis do Supremo Criador. A segunda fase de transformação e influências. Teve início em 1982, até 1992, alterando gradativamente, ainda mais o comportamento dos seres vivos, e causando catástrofes em proporções normais até os últimos meses de 1999, com as fortes chuvas, inundações, terremotos, terremotos, maremotos, explosões vulcânicas e todos os outros agentes da natureza. A terceira e última fase, a pior e mais devastadora de todas. Deveria iniciar nos últimos meses de 1999, ao advento do terceiro milênio, conforme registro em inúmeras escrituras. Atualização Nos últimos dias da virada do século, o Altíssimo resolveu dar uma desacelerada nos acontecimentos, pois o advento do terceiro milênio previsto há milênios, seria sob escombros, que em todas as latitudes geográfica, revelariam maior ou menor efeito do fim dos tempos e juízo final, que já estamos vivendo. Atualmente os acontecimentos estão sendo de forma branda e menos dolorosa, intensificando a cada dia. Considerem esse atraso, como um presente divino. Esse astro recebeu vários nomes e funções oficiais e não oficial. Planeta ou astro intruso, por se intrometer em nosso sistema solar. Nibiru, da lendária e extinta civilização suméria. Esse nome passou a ser o mais conhecido, devido a inúmeros documentários sobre os sumérios, baseando-se na ideia de que as civilizações antigas tinham feito contatos com extraterrestres. O Rei de Terror, por Nostradamus, quando afirmou, que do céu viria um grande reino de terror. Planeta de Pedra, por ser constituído basicamente de pedras. Planeta do Apocalipse e Juízo Final, por ser o administrador do Apocalíptico e do Juízo Final. Astro-Higienizador, por fazer a higiene física e etérea da Terra. Astro-Polificador, por purificar a aura da Terra. Astro-Renovador, por renovar as riquezas etéreas e minerais de nosso mundo. Planeta X, Planeta Vermelho, Hercólogos. O Cavaleiro dos Apocalipse, por ter passado aqui próximo da Terra varias vezes. Quarto, Cavaleiro do Apocalipse, por ser a quarta vez que nos visita e cumpre as profecias milenares. O Anti Messias ou Anti Cristo, por ser contrário ao amor cístico. O Juiz do Apocalipse, por estar fazendo a seleção dos esquerdistas do Cristo. O inferno descrito na Bíblia, por estar atraindo e aprisionando em seu núcleo aqueles que vivem em desacordo com as leis do Supremo Criador, da mesma forma que o imã atrai as limalhas de ferro. A prisão onde ninguém jamais escapou ou escapará. O absorvedor das energias insalubres e dos espíritos condenados. Como um imã está atraindo os espíritos malignos. O causador das desordens que estão se formando pouco a pouco. O gerador das catástrofes naturais e das desavenças entre os homens. O gerador das doenças e epidemias estranhas e doenças erradicadas. O causador do desconforto psíquico e emocional. O autor das migrações dos animais e seus comportamentos anormais ou estranhos. O causador do desequilíbrio nas condições climáticas, que tem causado enchentes, calor e frio fora das estações e casualmente, deixando os profissionais confusos. O poderoso Magneto, que está atraindo e elevando o eixo da terra. Ele vai ativar os vulcões, até mesmo alguns extintos. O astro que seu nome extraoficial, ainda não pode ser revelado, o editor não tem permissão de revelar. Astro invisível de muitos outros nomes e funções. Por ter sido colocado invisível, devido ao pânico que causaria, e que a ciência certamente usaria as tecnologias, para fazer o que fazem nos filmes de asteroides. Além desses nomes, existem muitos outros nomes não oficial, criado pelos estudiosos do assunto. Adendo desse assunto, criado pelo editor, para ser pesquisado pelo leitor e ouvinte. O leitor poderá pesquisar essas três fases de mudanças, na internet que vão encontrar farto material para conferir o que relatamos. Quanto a mudança de comportamento da sociedade no mundo, poderão começar pelo movimento hippie, que iniciou no final da década de 50 e ganhou força no início dos anos 60, e se estendeu pelos anos 70. Também foi chamado de anos rebeldes. Onde grande parte da juventude, passou a viver como nômades, suas palavras de ordem eram paz e amor, e só queriam saber de sexo, drogas e música rock and roll ou rock roll, muitos aboliram todas as vestimentas por muitos anos. O mais, descobrirá analisando as vestimentas e comportamentos da sociedade, até os anos 50 e comparando com a vida atual. Inclua nas pesquisas, as inversões de valores, moral, intelectual, éticos, cultural, social e sentimental. Outra forma de análise, seria conversar bastante com os idosos, que tem pelo menos 65 a 70 anos de idade. Ou assistir filmes antigos criados até os anos 50 a 60. Considerações sobre as revelações de Platão e a lendária Atlântida. Conforme os historiadores e pesquisadores do assunto, em suas pesquisas e controvérsias, quanto à existência ou não da lendária Atlântida descrita por Platão. Até hoje ninguém sabe exatamente com quantos anos Platão morreu, em que ano foi, e em qual era ele viveu. Em traduções de documentos fragmentados, acharam que a Atlântida teria submergido por cerca de 9 mil anos antes de Platão. Existem outros relatos de 9.564 anos antes de Cristo e outras datas, 9 mil anos, já ultrapassa nossa era que não chega a 7 mil. Nem tudo é perfeito em se tratando de histórias e arqueologias. Vamos fazer as contas, para chegar ao quarto cavaleiro do Apocalipse. 6.666 X4 igual 26.664 Para melhor entendimento, foi arredondado para cerca de 27 mil anos de nosso tempo na Terra, a contar da submersão da famosa Atlântida, descrita por Platão. A submersão da Atlântida, não entra nessa ponta por vários motivos que não cabem aqui as explicações. As riquezas minerais de um mundo habitado são esgotadas naturalmente, por consumo dos seres viventes nesse mundo, e a poluição astral deletéria, pelos pensamentos nocivos e mesquinhos dos humanos, bem como as agressões dos seres irracionais e pelos animais antissociais. Um grande número de seres neste mundo se enquadra nessa categoria, pois, são apenas seres pensante e falante. Também são chamados de pés de chumbo, por estarem com os pés chumbados no chão. O ciclo de distúrbios climáticos e geológicos preditos há tantos séculos e milênios pelos videntes, apóstolo e profetas, Nostradamus, Isaías, São Lucas, São Pedro e outros, e por João no último livro da Bíblia o Apocalipse. E ainda pelo próprio Jesus, que foi chamado de Cristo. Cristo é Jesus e Jesus é o Cristo, o amor em sua total plenitude. Teve início exatamente a zero hora do dia 2 de janeiro de 1950, foi lenta, mas os fatos se reproduziram em gradativa intensidade. O número bíblico 666, que denominaram de besta, saiu da órbita do planeta intruso, que exige 6.666 anos para completar o seu circuito. Um dos quatro dígitos se perdeu no tempo, traduções e edições. Nota do editor, nos tempos remotos, as tipografias, atualmente chamadas de gráficas ou imprensa, usavam mais letras que números, provavelmente não tinham tantos números 6 disponíveis e acharam que não importaria suprimir um número. São muitos os sinônimos do nome besta. Nesse caso, foi referindo-se ao desregramento humano. O planeta em questão é o anticristo, devido sua função de destruição e matanças, serem contrárias aos frutos do amor crístico. É também o quarto cavaleiro do apocalipse, pelo fato de estar visitando pela quarta vez, nosso sistema solar, depois da submersão da lendária Atlântida. Basta lembrar-se da Atlântida, das pirâmides do Egito, dos Maias, Astecas, Sumérios e todas as outras civilizações perdidas no planeta, e verificará que nenhuma delas deixou rastros de civilização, e nem mesmo suas ossadas. Isso porque foram retirados na hora certa, conforme a profecia que verão mais adiante. Mantenha a sequência dos vídeos, e prossiga até o final de todos, porque em cada final dos vídeos foi colocado, partes diferentes das funções principais ou os nomes do astro em questão, e parte da animação em 3D, com sua devida tradução em legenda oculta, para os leitores que não entendem o idioma narrado aqui. Continue essa leitura até o final, para entender a licença de republicação, ou acessar a playlist dessa série de vídeos, e veja mais informações na descrição dos vídeos. Planeta ou astro intruso, é intruso por se intrometer em nosso sistema solar. O Cavaleiro dos Apocalipse, por ter passado aqui próximo da terra outras vezes. Quarto, Cavaleiro do Apocalipse, por ser a quarta vez que nos visita e cumpre as profecias milenares. Continua em outros vídeos. Créditos Editor e animação em 3D Corolário Informações Do Astral Superior A Mente Cósmica Narradora Virtual Mary Byte Imagem da Abertura Creative Commons Esse vídeo está sobre a licença da Creative Commons, com a opção, Atribuição sem derivações. Atribuição sem derivações significa que esta licença permite o download e a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, sem corte ou mixagem, com crédito atribuído ao autor desse vídeo, que é corolário. Atribuição de créditos, não é pagamento ao autor do vídeo, é colocar descrições em seu canal, na descrição do vídeo ou usar os recursos da empresa de seu canal. Se não sabe como atribuir créditos, veja com o seu suporte técnico, como atribuir créditos para corolário, ou pesquise usando o nome da empresa onde está colocando os vídeos. Existe ainda outra licença digital, para rastrear os que fazem mau uso dos vídeos de outros.